E aí galera, boa, só que não serve do gringo, né, aqui no Desimódio Aí logo aqui na Ilha do Farol, né, muito campo é por aqui, Mataluzotto, estacionado Então vou ver se eu pego um, dois ou três alvos por aqui Vamos lá Lá vem aqueles velhos bug, chatos que tem no molde, né Tô ouvindo algum cheiro por aqui, acho que tá próximo aqui a essa ilha Achei Achei já um por aqui, deixa eu usar a penkiller Deixa eu dar um headshot logo Tá aí, o noob deslogou Deixa eu dar um combate, combate logo aqui Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não aguento, né, pai Aí tem que tá aqui, slow Olha oたio-lobe da porra Recebeu tiro no rabo Então é isso pessoal Que deslogue em combate Deu um olho atravessando aqui No mínimo é Parceiro dele Então é isso aí A molecada não aguenta? Deslogue em combate Vou tentar pegar ele aqui embaixo Pronto Deslogue em combate também Fila da mãe Dá mais um tempinho aqui Opa Acho que é o mesmo que deslogou naquela hora em combate Olha só Já foi Olha aí galera Não adiantou deslogar em combate Mas deixa eu pegar essa linda D.M.R. aqui Já foi Pegar esse sangue aqui E já deu Não adianta deslogar em combate Não adianta deslogar em combate que eu pego Quem deslogar em combate Quem deslogou em combate Deslogou agora E eu peguei Então é isso aí Então é isso aí Então é isso aí Então o vídeo vai ficando por aqui Se gostar comenta Dá seu like Divulga o vídeo Ajuda a divulgar o canal aí Valeu aí galera Fica um alerta aí Para quem gosta de desconectar em combate Obrigado 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 Obrigado